Gente, estamos ao vivo já agora. Oi, Caio, tudo bem? Tudo bem, André. Boa tarde, mais uma vez aqui, nessa live maravilhosa de previsões, sexta-feira, sextou, e sempre, sempre, eu sempre digo, não canso de dizer, sempre é uma satisfação estar aqui no teu canal, participando, trazendo as previsões para a galera, estar aqui com a gente. Então, muito, muito obrigada para todos e todas que estão sempre aqui com a gente, fazendo a live acontecer. E se a live acontece, é porque tem pessoas, é porque vocês estão aqui com a gente, né, André? Então, muito, muito obrigado, muito obrigado. Eu que te agradeço por sempre estar disponível e fazer a live aqui com a gente, né? E é isso mesmo. E lembrar o pessoal, gente, que está nos assistindo aí, né? Aquele mesmo esquema das nossas lives, tá? Quem quiser mandar perguntas, o famoso tal, fala sobre o assunto tal, pode escrever aí nos comentários, tá? Que eu vou lendo aqui. Teve uma pessoa que mandou uma pergunta, eu não estou achando essa pergunta. Ela colocou aqui nos comentários. Deixa eu ver aqui, gente, se eu acho a pergunta dela. Eu vou tentar abrir, entrar pelo outro celular, porque a hora que eu entrei na live, estava a pergunta aí da pessoa que tinha deixado aqui, né? Acho que era sobre algum famoso. Mas vamos ver se eu acho aqui, se aparece aqui para mim ou não. É, peraí. Está abrindo aqui. E aí a gente já começa. Na verdade, Caio, é a pergunta, apareceu aqui, a pergunta da Thalita Angélica. Ela colocou o seguinte, ó. Quero saber se o Silvio Santos já teve alguma espécie de contato, se ele se reencontrou com Hebe, Camargo, com o Liberatro, em outro plano. Caio, consegue perceber algo sobre essa passagem dele? Vamos ver o que é que sai aqui. Vamos ver o que é que sai aqui. Tanto. Isso. Vamos lá, vamos lá, gente. Silvio Santos, né? Como é que está o momento dele? Como ele está agora? Teve reencontro? Não teve? Vamos ver o que é que sai aqui. Se vai sair alguma coisa, né? É. Ó, olha aqui. Uma mudança muito positiva para o Silvio Santos, tá? Então, assim, muito boa, tá? Ele está bem. Aqui está falando uma mudança boa. Ele reencontrando com pessoas do coração dele, reencontro com espíritos familiares, amigos, enfim. De um modo geral, pessoas que ele tem um estima, que ele tem um carinho. Então, aqui mostra que ele está bem. Ele está bem, tá? E sim, possibilidade de reencontro com pessoas queridas, né? Então, de um modo geral, né? As pessoas queridas, seja de amizade, de família, aquelas que houve a permissão, né? Por conta de Deus, da espiritualidade, ele está reencontrando. Aqueles que, por enquanto, não se está tendo uma permissão, por algum motivo, não está tendo agora. Quem sabe depois. Mas, de um modo geral, aspecto positivo, ele lá no mundo espiritual é que mostra que ele está bem. E a questão do SBT agora, como que fica, assim, sem ele de vez, né? Continua como está? Ver crescimento? O que você vê sobre o futuro aí do SBT? O futuro do SBT. Como é que fica aqui o futuro do SBT? Vamos lá. Ixi! Eu não gosto, não gosto, não gosto, não gosto, não gosto. Não saiu bom, não, hein? Não saiu legal, cara. Não gostei dessa visão aqui, viu? Não está bom, tá? Aqui está mostrando que, por mais que as filhas dele, né? A Patrícia, a Bravanel, né? São pessoas maravilhosas, um amor grande pelo pai, né? Tentando tocar o barco para frente de uma empresa que não é fácil, né? E a gente sabe que Silvio Santos é insubstituível, com certeza. Mas é que mostra que ela tem que ter muito cuidado, muito cuidado, assim, com pessoas querendo dar golpe, querendo se aproveitar, querendo colocar propósitos que não vai ser legal, sabe? Ela tem que ter feeling, ela tem que ter, assim, uma inteligência aguçada para filtrar realmente aquilo que vai para frente, aquilo que vai dar certo, aquilo que não vai dar certo. Porque o Silvio Santos, né? Ele era uma pessoa que ele tinha uma intuição muito boa, ele tinha um olhar, um olhar não só de empresário, mas um olhar de uma pessoa, de uma sensibilidade, de bater o olho e dizer, caramba, André vai dar certo aqui. É, que é isso mesmo. Isso aqui. Nesse quadro aqui, André vai ser bom, vai dar certo. E dava, né? E ela não tem esse feeling ainda, tá? Quem sabe depois, com a experiência, mas não tem. Então, ela tem que ter muito cuidado, sabe? Porque vai ter, aqui parece, pessoas mostrando propósito, mandando projeto, talvez artistas, talvez pessoas que querem estar na mídia e com uma conversa muito bonita, com um negócio muito bonito e ela pode se deixar seduzir e não ser nada daquilo, ser apenas uma capa, entendeu? Então, ela tem que ter cuidado com isso, porque, ó, não tá com aspecto legal, não tá, sabe? Eu acho o seguinte, André, que de início eles manterem os programas que estão dando certo, de repente, retornar com alguns programas antigos, tradicionais do SBT, até mesmo em memória do Silvio, né? Chaves, por exemplo, que era um programa que pegou gerações e gerações e gerações e gerações, de repente voltar com a Chaves, né? De repente, desenhos daquela época, né? Que fez muito sucesso no SBT, continuar com os programas que estão dando certo, o Ratinho, entre outros, tá? Então, mantém. Em time que tá ganhando, a gente não mexe, entendeu? Os novos, os programas novos, testa, pensa direitinho, faz um teste, né? Não sei, dá um jeito, né? E aí, o que é que acontece? Ela vai testando. Ah, legal, né? De repente pode ter uma assessoria de pessoas experientes, de pessoas que têm esse manejo, pra também investigar, não passar apenas pelo crivo dela, e aí ela vai lá e bate o martelo, mas que escute outras pessoas aí experientes também, da área, enfim. E aí ela bota um programa novo, aí experimenta, vê o Ibope, vai, 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 vai. Pronto, aí depois, aí estuda um outro programa novo, aí vai incrementando, né? Então, ter esse cuidado, não querer mudar tudo logo e rápido, muita coisa, muita informação, porque senão não vai ser legal, tá? Então, que a gente se deixe seduzir por projetos que não vai ser bom, que não vai dar Ibope. Tá, entendi. Mas você vê, assim, que pode ter alguma... A emissora pode chegar a falir no futuro, ou até mesmo ser vendida, assim, no futuro? Bora ver, né, gente? Tudo é possível, a manchete queira, a manchete, né? É verdade. Vamos ver o canal, né? É. Fala, gente. Era um sucesso e faliu, né? Faliu. Ninguém imaginava, mas faliu a manchete. É. Vamos ver o que é certo com o SBT, tá? Espero que não, tá? Não, peraí, né? Fala, que merece. Ó, aqui tá dizendo o seguinte, tá? Que lá vai permanecer o SBT, né? Dentro de um quadro familiar, eu digo familiar, de pessoas familiares ao público, que já estão acostumados, que fazem parte do quadro lá do SBT. Continua ainda, firme e forte, raízes firmes, tá? Aqui mostra, sim, momento de transformações para o SBT. Então, transformação vai ter, vai. Positivo, sim. Positivo. Cheira brilhando, SBT continua brilhando, continua bem. Agora, as coisas vão assim, aos poucos, tá? Não vai ser aquela coisa, vai explodir de sucesso, vai explodir de hipótese agora e agora vai. Não, tá? Mas positivo, devagar e sempre, mas positivo, bom com o SBT, não tá mostrando aqui ainda a emissora falindo. Não, essa cartinha aqui do caixão tá falando de transformação, não vê no intuito de finalização. Ok, gente? Tchau, tchau.